Eles caducam a tabuceta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grão O DJ Marcão, o moleque é isso, a Globo não mostra E aí DJ Marcão, lança as pura porra, a salma dela é o original E aí DJ Marcão Sabia que é putaria, então vai a fruto sim No bairro dos tesouros, não vou te chope O DJ Bicho, o DJ Bicho, o DJ Bicho, o DJ Bicho, o DJ Bicho No bairro dos tesouros, não vai a fruto sim No bairro dos tesouros, eu vou te jogar em ti Se tu, se tu que é putaria, a tropa não é A tropa não, 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 não amarela É só tu abrir as pele, toma, 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 toma Copiou? Fica de quatro olhando pra trás É bola e senta no Quenta no Quenta no Quenta no Quenta no Quenta no Faixa nos fluxos! Sobe, xaria!